Há alguns anos atrás, falar de espiritualidade era um hobby para as pessoas que haviam cumprido todas as suas tarefas. E então, ao final de um dia, elas se permitiam reservar um tempo para falar de espiritualidade. Hoje, espiritualidade é uma questão de saúde pública, porque a cada quatro segundos uma pessoa se suicida. Tornou-se uma premência, tornou-se um fator prioritário, porque a espiritualidade confere sentido às nossas vidas. Propósito, valor. O que é intangível, por mais paradoxal que pareça, é o que possui maior valor. Por isso, André Luiz abre a sua série, André Luiz é o Espírito, que editou uma série de livros ao médium Francisco Cândido Xavier, falando-nos da vida espiritual. Mesmo depois do gigantesco trabalho de Kardec, as pessoas ainda imaginam Espíritos como se fosse uma nuvem, uma fumaça, uma penumbra. Imaginam o mundo espiritual como uma coisa fantástica, que não possui nenhuma conexão com a nossa vida. Mas, se pensarmos um pouco mais, onde há um espírito humano, onde há alguém sentindo e pensando, há de haver algo em comum com o que nós fazemos aqui. Porque os seres humanos necessitam aproximar-se uns dos outros, os seres humanos necessitam de proteção, eles necessitam se organizar através de instituições. Os seres humanos têm sede de propósito, de sonho, de realizar alguma coisa. Onde há criaturas que pensam e sentem, elas irão construir coisas que são universais. Então, vem André Luiz e nos diz, a vida não cessa. E a morte é o jogo escuro das ilusões. E a primeira ilusão que nós temos, é de que a morte põe fim a tudo. Essa é a primeira ilusão. A vida não cessa. Quem se deu ao trabalho de refletir sobre a doutrina espírita e sobre essa série do mundo espiritual, vai perceber a amplitude desse dom que Deus nos deu. Nós passamos pelo berço e passamos pelo túmulo, mas nunca saímos da vida. Quem morre é o corpo. A primeira ilusão que a morte mata é a ilusão de que nós morremos. Portanto, eu me recordo aqui do professor de filosofia e letras da Universidade Federal de Minas Gerais, chamado Rubens Romanelli. Foi um grande escritor, um grande lexicógrafo, autor de uma obra extraordinária espírita, chamado O Primado do Espírito. E quando uma repórter perguntou a ele qual tinha sido o fato mais marcante da sua vida, e ele respondeu assim, foi quando a imortalidade se fez patente diante dos meus olhos. Ele se referia a uma reunião de materialização em que ele presenciou na cidade de Pedro Leopoldo, ao lado de Francisco Cândido Xavier e Peixotinho. Há dois anos atrás, eu também tive uma oportunidade, não posso ficar revelando aqui onde foi, de presenciar uma reunião de materialização e poder experimentar essa sensação indizível de ver e tocar um espírito materializado. Isso colocou toda a minha vida numa perspectiva que nenhum livro é capaz de fazer. porque nos dá a absoluta certeza da imortalidade da alma. E o que essa responsabilidade nos traz? Uma vontade de viver melhor aqui na Terra. Porque essa é a segunda ilusão que a morte mata. A ilusão de que, depois da morte, eu vou encontrar algo absolutamente diferente do que eu vivo aqui. Mas não é assim. A morte não é nenhum mago com uma varinha mágica que transforma as pessoas pelo simples fato de elas terem morrido. Alguém que, durante toda a sua vida, tenha utilizado todos os seus potenciais para prejudicar os outros, morre e continua prejudicando os outros. Alguém que tenha dedicado a sua vida, o seu tempo e o seu talento para ajudar as pessoas, para minimizar as desigualdades sociais, como advertiu o governador, tão logo saia do corpo, pela morte, tem vontade de continuar no seu ideal, de diminuir a desigualdade e de ajudar as pessoas. A morte nos muda de plano, mas não muda a nossa essência. Quem muda a nossa essência é a renovação espiritual. E renovação espiritual, nós nascemos para fazê-la aqui. Aqui. Portanto, com essas reflexões, nós caminhamos para o terceiro ponto, o terceiro elemento que a morte mata. A morte mata a ilusão de que o tempo transcorre em vão. Nós lidamos com o tempo como se fossem crianças diante de um recurso. A gente acha que o tempo é inesgotável. Num certo sentido, ele é, porque somos eternos, mas a oportunidade, não. As oportunidades são únicas. Portanto, a pessoa que verdadeiramente entendeu a espiritualidade, ele dá valor a cada segundo. A cada segundo. Esse momento aqui agora, que para mim está ótimo, porque eu vim aqui para buscar calor mesmo, é um momento único que não vai se repetir. Nessa configuração aqui, não vai se repetir nunca mais. Pode mudar, voltar o padrão. Como diz o ditado chinês, nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. Os padrões da natureza se repetem, mas as peculiaridades nunca mais. Portanto, aquele que absorveu verdadeiramente espiritualidade, ele valoriza o segundo minuto e a hora para fazer alguma diferença. E a quarta ilusão, para delimitar a nossa reflexão, porque tem muita mais coisa, mas vamos ficar em quatro. A quarta ilusão, que a morte mata. é a ilusão de que espiritualidade é coisa de espírito que está no mundo espiritual. Não. Espiritualidade é qualidade de vida. Espiritualidade é a maneira como você acorda de manhã e dá um abraço, um beijo no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, na sua família. Espiritualidade é eu chegar aqui e ser presenteado por uma família da fazenda Leogildo que me trouxe dois pacotinhos de café plantado aqui no Espírito Santo. Muito obrigado. Espiritualidade é a maneira como você descarta o seu lixo aqui no Espírito Santo. É o respeito que você tem pela praça, pela praia, pelo aeroporto que ficou maravilhoso. Eu venho há 30 anos ao Espírito Santo, mas tem dois anos que eu não venho. Cheguei aqui no aeroporto e falei assim, nossa, desceu no lugar errado. Perguntei, moça, esse voo era para onde? Era para Vitória. Aqui é Vitória? É Vitória! que lindo que está esse estado, essa cidade linda, Vila Velha, que coisa maravilhosa, né? Então, a maneira como você anda na rua, a maneira como você cumprimenta, isso é espiritualidade, porque a espiritualidade é como você vive. espiritualidade é o que você canaliza. O que você canaliza? Quando você abre a boca, as suas palavras canalizam incentivo? As suas palavras são canais de bênção, de doçura? Ou as suas palavras são féu e ácido que corroem e que destroem? Quando você chega em um lugar, a sua presença é uma presença que afasta? É uma presença que causa irritação? Ou a sua presença é uma presença que irradia paz, compreensão, tolerância, respeito? Isso é espiritualidade. feitas essas considerações, nós podemos então ingressar nesse monumento que é a obra de André Luiz deixada para nós encarnados. se eu pudesse resumir a minha impressão da obra de André Luiz eu traduziria essa série a vida no mundo espiritual de André Luiz com uma frase ao morrer não espere por nenhuma mágica eis aí a magia você vai desencarnar e vai ser recebido talvez pela sua mãezinha que foi antes de você e ela não vai ser uma nuvem nenhum fantasma com um lençol na cabeça porque sua mãe não é boba sua mãe vai estar trajada como ela gostava de se trajar e ela vai te receber como ela sempre te recebeu e você vai entender que família é uma coisa que vence até a morte você vai chegar no mundo espiritual e vai ver que vocês gostariam que esse congresso aqui fosse ao ar livre agora na praia com sol ameno então por que que a gente imagina que vai encontrar espíritos que vão estar no meio de uma nuvem de uma fumaça sem nada não você vai chegar no mundo espiritual e vai encontrar cidades instituições porque só há desordem no desordenado a espiritualidade superior é repleta de ordem disciplina beleza amor fraternidade paz então lá você vai encontrar comunidades instituições trabalho aprendizado ajuda e a série André Luiz nos descortina algo que é maravilhoso a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico nós interagimos a todo momento a todo momento quem aqui nunca sentiu uma intuição assim não faça isso faça isso quem aqui tomou uma decisão em determinado momento e falou assim meu Deus acho que eu não vou fazer isso eu vou esperar quem aqui já não presenciou algo que não é capaz de explicar puramente com a razão isso significa que o mundo espiritual ele nos envolve nós estamos mergulhados no mundo espiritual desde agora interagimos através do pensamento e os aspectos mais animadores da série André Luiz ela que essa série nos diz escuta você pode ser melhor do que você tem sido você pode ser melhor você não veio aqui para voltar no mesmo patamar você veio aqui para se tornar melhor mas você veio aqui para que o melhor extrapole você porque de que adianta viver uma vida que somente beneficia você mesmo eu costumo usar uma brincadeira eu te digo assim você acaba de ser sorteado para um prêmio uma viagem de primeira classe num avião um hotel seis estrelas comida premiada mas um detalhe no avião você vai sozinho você e o piloto e o piloto você não vai ver o hotel só vai ter você a comida vai ser servida e você vai comer sozinho tem graça? se você achar que tem graça eu vou te dar o nome do meu psiquiatra por que que não tem graça? porque o que torna a vida colorida é o ato de compartilhar a moqueca é gostosa quando eu como com alguém a vida é boa quando a qualidade da minha vida propaga-se para a vida das pessoas que me cercam então a série André Luiz nos ensina que você veio aqui para se tornar melhor mas para espalhar o melhor então se você pode estudar e adquirir cultura ajude quem não teve acesso e ensine compartilhe os seus dons compartilhe o que está destruindo a humanidade é o nosso egoísmo é o nosso egoísmo enquanto nós não entendermos que somos condôminos na terra isso aqui é um condomínio se o prédio de cima se o apartamento de cima pegar fogo o seu está comprometido essa visão do bem-estar de todos é espiritualidade genuína porque você vai ver na série de André Luiz benfeitores espíritos trabalhando pelo outro trabalhando em favor do próximo aprimorando-se para melhor servir estudando para melhor ensinar capacitando-se para trabalhar com mais seriedade e com mais eficácia nos dizendo que a vida é um contínuo convite ao aperfeiçoamento a própria morte é um aperfeiçoamento porque o nosso corpo físico ele vai se desgastando vai envelhecendo a nossa alma continua jovem mas o corpo não vai mais correspondendo a nossa alma e chega a morte como uma grande renovação abrindo possibilidades novas de crescimento de vida de relacionamento de amor e de aprendizado é por esta razão que a série André Luiz precisa ser lida com um pouco mais de reflexão você pode passar o olhar sobre ela como alguém que assiste uma novela querendo curiosidades olha em nosso lar tem um veículo que flutua mas isso no Japão daqui a pouco vai ter ah naquela colônia eles têm um equipamento mas quando nós penetramos nas histórias que são contadas na maneira como aquelas pessoas vivem no quanto elas se importam conosco muda a nossa leitura da obra e eu queria trazer aqui algumas chaves de leitura compartilhar algumas chaves de leitura da série André Luiz algumas coisas que me emocionam porque eu estou relendo a série estou agora em missionários da luz eu comecei a reler a série eu tive um estímulo muito grande para reler a série André Luiz estava com um roteiro marcado para o Rio Grande do Sul e de repente eu comecei a aparecer um caroço assim na ponta aqui embaixo assim e eu o que é isso aquilo foi crescendo foi crescendo foi crescendo eu falei acho que eu vou no médico vou ao médico um dia antes da viagem cheguei no médico ele examinou eu falei e aí doutor dá para viajar ele falou assim não você já está internado eu estou acabando de te internar vou te encaminhar para a equipe você tem que fazer uma cirurgia agora aí engraçado porque eu tive assim uma pontadinha falei assim será que chegou a minha hora aí eu falei assim doutor posso só ligar para minha filha para meu filho para minha mãe despedindo que a esposa estava comigo a Priscila só para despedir já liguei filha eu te amo viu olha estou internado aqui vou fazer uma cirurgia que eu perguntei para ele se o doutor tem algum risco ele falou assim olha é só um risco de uma infecção geral mas se a gente atuar rápido eu falei gente eu vou estou indo eu acho que eu estou indo estou indo mas não fez deu tudo certo quando eu voltei fui recuperar falei vou reler a série André Luiz 15 dias de convalescença tinha que ficar 10 dias deitado de movimentar trabalhar se mover bem porque a infecção podia voltar aí reli a obra relendo a obra numa nova perspectiva na perspectiva na minha cabeça de quem estava indo deixa eu dar uma lida aqui para saber como é deixa eu ver como é que é o negócio aqui e comecei a ler e eu fui compreendendo algumas coisas que eu não compreendi mesmo estando há 35 anos no espiritismo a primeira coisa que eu compreendi nenhum de nós está aqui por acaso e ninguém aqui está solto no mundo tem corações que te amam profundamente que choram junto com você sorriem junto com você te acompanham estão torcendo para que você tenha dignidade de cumprir sua encarnação estão torcendo para que você faça diferente e transforme essa encarnação em alguma coisa valiosa na sua evolução espiritual e mais do que isso eles estão lá te esperando te esperando não há ninguém deserdado nós estamos mergulhados no amor por isso Emmanuel diz no livro pensamento e vida podemos definir então ele está dizendo da vida a vida desde as galáxias aos sistemas subatômicos podemos defini-la como uma cadeia de vidas ligadas a grande vida nós somos elos conectados à vida de Deus nós vivemos nele e ele vive em nós então essa história chamada evolução espiritual é uma história de amor tem muitos amores esperando por você tem muitos amores com você todos eles se importam então naquele dia quando eu compreendi isso porque que eu compreendi isso eu compreendi isso no diálogo que André Luiz teve com a mãe dele ele fala assim mamãe você sabe a situação do papai está difícil ela sei mas a senhora sabe mesmo onde ele está sei ele está no umbral com as duas amantes mãe tentei ajudar como é que a gente faz não se preocupe já está tudo programado eu vou voltar à terra olha isso a mãe de André Luiz estava numa esfera uma colônia espiritual superior a nosso lar e a gente aqui suando para ir para nosso lar literalmente suando né que é pertinho aqui no rio e ela estava numa colônia superior ela falou eu vou voltar à terra vai voltar à terra mãe vou vou receber seu pai receber papai como como filho não como marido como marido e as duas amantes vou recebê-las como filhas naquela hora naquela hora eu entendi a frase que está também na série André Luiz aqueles que amam governam a vida a vida é governada por quem ama quem não ama acha que manda mas não manda nada não manda nada então você olhando essa história eu criei um lema para mim depois de perceber que a minha encarnação está mergulhada no amor que todas as expiações e provas que eu passei eu passei mergulhado no amor eu só não fui retirado das provas e das expiações porque elas eram a melhor coisa que tinha que acontecer comigo então eu falei assim eu preciso de um lema e criei para mim seja digno seja digno seja digno do amor que você recebe seja digno do amor no qual você está mergulhado seja digno do amor que conduz tua vida porque não importa o que você passou você está aqui você não está aqui você está aqui se você se você está aqui então você foi sustentado então percebi essa realidade outra coisa que fica é evidente na série André Luiz você não está sozinho isso pode ser bom ou ruim pode ser bom ou ruim havia uma mulher cujo marido era alcoólatra bebia bebia de cair e ela reclamava 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 de cair então chegou um dia ela que sempre reclamava do marido o marido desencarnou como a esposa não tinha mais de que reclamar uma semana depois ela desencarnou também então o filho chegou perto do Divaldo falou Divaldo queria saber notícia era uma pessoa ligada como é que está o papai mesma coisa continua bebendo e mamãe mesma coisa continua reclamando então há uma interação tão profunda entre o mundo espiritual e o mundo físico que você leva você e a sua vida para qualquer lugar que você vá os pensamentos que você tem os sentimentos a maneira como você vive se você desencarnar hoje isso vai com você vai com você o que me lembra aquela senhorinha que o Clarencio muito sabiamente colocou ao lado de André Luiz André Luiz queria trabalhar só que na verdade ele não queria bem trabalhar ele parece um pouco com espírita ele queria um cargo era médico falou poxa vida esse médico aqui não vai dar podia ser pelo menos um residente fazer uma residência médica e aí ele foi lá ia pedir para o Clarencio o Clarencio muito sabiamente colocou a senhorinha do lado aí a senhorinha falou ah Clarencio eu vim aqui o que foi minha irmã não o local que você me colocou olha não tem cabelo aquelas pessoas não tem como trabalhar são pessoas insuportáveis o Clarencio é minha irmã mas olha há pouco tempo eu te coloquei num outro setor e falava ah mas lá não dava lá era pior que não dava para trabalhar com aquele povo pois é minha irmã mas antes você estava em tal lugar nossa mas aquele ali aí o Clarencio olha para ela e fala minha irmã eu vou te indicar um lugar agora os campos de repouso os campos de repouso você precisa apaziguar as suas agruras apaziguar as suas imperfeições então fica lá no bosque só respirando o dia inteiro só olhando a água ninguém vai conversar com você ninguém vai se aproximar de você até você brigar com você mesmo não é não é e o André Luiz tomou um susto quando o Clarencio virou para ele e você meu filho o que você quer qualquer trabalho qualquer o que o senhor tiver aí eu estou pegando quero trabalhar e aí o Clarencio sorriu e falou assim boa decisão meu filho e ele eu quero destacar essa parte porque ela é importante ele era um médico na terra e o Clarencio o colocou na função de auxiliar de enfermagem como que você vê isso nós encarnados olhamos para isso falando assim nossa humilhou humilhou para ele adquirir humildade não não a vida não é conduzida para te humilhar a vida é conduzida para nos educar porque ele foi colocado meus amigos e amigas ao lado de Narcisa ele era auxiliar de enfermagem de Narcisa ele só falava assim mas o que isso tem a ver o sonho de André Luiz era encontrar a família dele a mulher e os filhos e toda vez que ele conversava eu estou querendo ir muito lá na na crosta do rio eu quero visitar minha esposa coitada ela deve estar sentindo tanta falta de mim minha esposa coitadinha como é que ela está vivendo sem mim e os amigos espirituais falavam assim olha não é hora espera você precisa se preparar melhor o que que era gente eles estavam poupando André Luiz porque a mulher dele tinha casado de novo então ele está do lado da Narcisa e chega o dia do teste de André Luiz em que ele precisa descer a crosta e entrar dentro de casa e esse teste é individual tem como ninguém fazer pra gente a ferição de aprendizado é individual quando a vida te aplica um Enem os amigos espirituais ficam perto de você está cheio de Samu está toda assistência mas a prova você tem que fazer sozinho não tem cola então ele ficou na casa gente o André Luiz perturbou-se quando ele entrou no quarto dele achou que estava tudo mudado falou o que é isso cadê cadê o quarto aí viu que tinha um deitado do lado dele na cama e a esposa está lá toda carinhosa com o novo marido ele enlouqueceu de ciúmes perturbou-se ficou transtornado nessa hora na hora em que ele dá um grito silencioso de angústia surge Narcisa a enfermeira que ele estava trabalhando ao lado dela há quase um ano ela chega e o coração dele se aquece se aquece mais do que aqui hoje ele fala Narcisa você e ela diz André meu irmão o que está acontecendo com você André nós precisamos ajudar esse irmão ele esse mas ele tomou meu lugar tomou minha mulher meu lado da cama meu chinelo mas André é ele que está cuidando dos filhos que são teu é ele que está cuidando da esposa que você diz que ama nós precisamos auxiliá-lo André e aí ela busca umas essências da natureza vai lá e ajuda o André Luiz se liberta do que sabe do que que André Luiz se liberta de um sentimento que poderia tirá-lo de nosso lar ciúme e revolta com ciúme e revolta você está com a passagem garantida para o umbral quando ele se desfaz desses sentimentos ele chega a cidade de nosso lar e é recebido numa festa e Clarencio vem receber dizendo agora você é um cidadão de nosso lar e se ele não tivesse sido colocado ao lado daquela enfermeira então a série André Luiz nos diz que nós estamos numa rede de amor Deus te puxa para cá te empurra para lá muda para cá muda para cá mas nós sempre seremos colocados no melhor lugar a não ser que você saia por conta própria e faça bobagem vamos reler essa série perceber que a vida não cessa nós somos imortais tudo que você está passando agora vai passar tudo tudo até o corpo até o corpo mas a vida a tua vida vai prosseguir luminosa luminosa nos trilhos da bondade divina mas eis que surge o desafio e eu queria terminar as minhas palavras trazendo esse desafio para todos nós para todos nós aqui a série está escrita a obra está concluída como transformar esses livros em qualidade de vida essa é uma decisão individual como que você pode pegar esse livro ler e melhorar a qualidade da sua vida a qualidade dos seus relacionamentos a qualidade da sua pessoa da sua palavra do seu pensamento dos seus sentimentos das suas atitudes das suas ações como transformar esse conteúdo em vida esse é o desafio esse é o desafio nós não encarnamos para ler livros apenas ler livros é um estímulo um auxílio para que a gente viva viva em abundância em abundância então os meus votos são que todos nós aqui possamos trazer essa espiritualidade para a nossa vida cotidiana para melhorar a qualidade da nossa vida não basta você se declarar espírita e viver como materialista não adianta você dizer que crê em Deus e viver na prática como um ateu sem sem esperança sem fé sem se sentir amado tudo isso tem um propósito nos dizer você é filho de Deus Deus é o amor infinito mas Deus é justo é natural que a vida nos obrigue a colher aquilo que a gente plantou inadvertidamente é natural e nós podemos colher com dignidade com coragem com respeito com amor próprio com amor ao semelhante é para isso que nós viemos para caminhar de cabeça erguida mas com humildade para caminhar para caminhar cheio de esperança mas consciente da urgência da importância de fazer valer a pena porque porque todos nós aqui viemos com um bilhete de ida e volta a sua volta e a minha volta já estão garantidas inclusive o Fabiano já está com a lista aqui dos que vão primeiro já está uma ordem a volta está garantida esse pensamento nos dá uma dimensão da importância do minuto viva plenamente cheio de espiritualidade e religiosidade cada minuto da sua existência eu estou aqui agora plenamente agradecido a Deus de estar aqui sentindo o calor da espiritualidade aqui estou até suando sentindo a importância desse momento e me abrindo para o que Deus nos reserva daqui para frente que Jesus possa nos abençoar e que a gente tenha consciência de que o espiritismo é um banquete de luz mas se você não comer você vai ficar anêmico tem que se alimentar tem que se alimentar das luzes do espiritismo nós temos que ser o primeiro a usufruir para ter credibilidade para oferecer aos outros e eu espero que você coma e coma bem se alimente abundantemente dos esclarecimentos e da consolação que o espiritismo trouxe ao mundo muito obrigado obrigado Tchau.